E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego quando ela volta, só vai pensar E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego quando ela volta, só vai pensar E eu pego quando ela volta, só vai pensar E ela joga, 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 joga na minha cara E eu pego quando ela volta, só vai pensar